Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre seguro para iPhone. Será que vale a pena? Quais são as melhores opções? Hoje quem tem iPhone sabe que é caro, né pessoal? É caro, realmente é um celular muito caro, mas é um investimento para quem trabalha e precisa utilizar um celular que tenha uma melhor qualidade, por exemplo, da câmera. Gente, hoje eu utilizo o iPhone para as gravações aqui do canal. Então, para mim, o iPhone se tornou realmente um baita investimento. Lá no passado, quando eu comecei a gravar os vídeos para o canal, o meu sonho era ter uma câmera profissional, assim, tudo mais. Só que hoje a gente já tem as melhores câmeras nos celulares. Claro, não é só o iPhone, né pessoal? Existem celulares de outras marcas também que acabam sendo maravilhosos, tipo, tem uma qualidade maravilhosa. Então, assim, quando a gente investe num celular, hoje eu vou falar de forma específica sobre o iPhone, a gente não quer perder o celular, né? Porque a gente está praticamente, quem tem um iPhone sabe, está andando com uma moto dentro do bolso, né pessoal? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje já existem seguros que podem ajudar a te proteger, no caso, por exemplo, de roubo ou de danificar o seu celular, entre outras opções também. E eu decidi trazer esse assunto para o vídeo de hoje, tá pessoal? Então, assim, se você deseja contar com a tranquilidade de ter ali uma proteção contra danos, perda ou roubo do iPhone, um seguro pode se tornar, sim, uma ótima opção, tá pessoal? Graças a esse tipo de serviço, parte ou todos os custos estarão cobertos caso algum acidente ocorra com o seu celular, como quedas, até mergulho em líquidos que a gente sabe que pode acontecer, furto, descargas elétricas, entre outras coisas que a gente sabe que podem acontecer também com o celular. O melhor de tudo é que atualmente já existem, assim, existe uma gama gigante de empresas que operam com diferentes planos que se encaixam em vários orçamentos, tá? Alguns, algumas dessas empresas, inclusive, trazem benefícios extras para quem viaja com frequência, né? Como assistência em viagens e tudo mais. Para quem viaja com frequência, pode ser bem interessante, tá pessoal? Porque quando a gente está em outro lugar, que não é o nosso lugar que a gente conhece, né? Por exemplo, eu, pessoal, eu moro numa cidade tranquila, né? Tranquila em partes, né? Mas assim, eu sei que aqui, às vezes a gente até fica confiadinho demais, né? Quando a gente vê, a gente vai num lugar, a gente deixa o celular na mesa, a gente tem alguns hábitos que, na verdade, a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado. Mas é porque morando aqui, eu sei que tem uma certa segurança. Mas daí, quando a gente viaja, a gente não conhece os lugares que a gente vai, né? Então, assim, a gente não pode deixar, tipo, ah, o celular dando bandeira ou alguma coisa assim. Então, ter um seguro, com certeza, vai trazer uma certa segurança a mais. Não digo pra vocês que, ah, tem um seguro de celular, vou poder deixar o meu celular ali na mesa e se alguém pegar, pegou porque eu tenho seguro. Não, porque a gente sabe que mesmo tendo seguro, é uma incomodação, né, pessoal? O problema de celular é que hoje a nossa vida toda tá dentro do celular. Então, assim, se houver um furto ou algo nesse sentido, acaba complicando porque você, né, pode acabar perdendo tudo. Enfim, né, então, assim, acaba sendo bem complicado, né, pessoal? Então, assim, o seguro, ele traz uma certa segurança, porém, os cuidados a gente também precisa, né, ter. Porque não é só deixar assim, ah, que Deus cuide do teu celular, porque não é assim que funciona, né, pessoal? Como escolher o melhor seguro para iPhone? Primeiro, você precisa verificar se o seguro cobre o modelo do seu celular, tá, pessoal? Porque nem toda seguradora oferece cobertura para todo tipo de aparelho. Por isso, antes de qualquer coisa, você precisa verificar se aquela seguradora cobre o seu aparelho, tá? Inclusive, smartphones e celulares mais antigos, acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque com o tempo eles vão desvalorizando, né, é como se fosse um veículo mesmo. Então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil, né, conseguir um seguro quando é uma, tipo, ah, modelos mais antigos. Porque daí, geralmente, as seguradoras já não cobrem mais, tá? Então, vocês precisam verificar a primeira coisa, né, é essa questão do modelo que a seguradora cobre. Outra coisa que é importante, tá, que vocês precisam saber, é que geralmente dispositivos que foram comprados há mais de quatro anos, mais de quatro anos, vão ter proteção total, tá, pessoal? Então, por isso, é o caso de você verificar, ah, eu tenho meu celular há cinco anos, não vale a pena você fazer um seguro agora. Até porque com o tempo ele já se pagou, né, pessoal? Mas, assim, ah, comprou um celular novo, vai fazer uma viagem. Então, daí são coisas que devem, sim, ser avaliadas, tá? Outra coisa que é importante é ver qual que é o tempo de carência do seguro. Porque, assim, ah, fiz o seguro hoje, geralmente tem uma carência que é de mais ou menos 30 dias. Então, assim, ah, eu vou viajar semana que vem. Tem que cuidar, porque o seguro não cobre, né? Então, assim, tem essa questão da carência que a gente também tem que ter uma certa cautela, tá? Outra coisa que a gente também precisa verificar, né, pessoal, é quais são as coberturas do seguro. O que que ele cobre, né? Existe proteção contra danos acidentais como, por exemplo, o aparelho cair, molhar e quebrar a tela. Tem também para situações de furto e roubo. O seguro pode ser somente para o Brasil ou internacional. E com ou sem comprovação de crime. Então, assim, são várias situações. Então, a gente precisa ver o que que está dentro do plano de seguro, né? O que que aquele seguro cobre para ver se realmente compensa ou não, tá? Outra coisa que é importante é você também avaliar os preços e as vantagens dos seguros que você pesquisou, tá? Outra coisa também é você verificar o valor de franquia do seguro para celular, né? Vamos supor, esse valor da franquia se refere à quantia que o segurado precisa pagar caso necessite acionar ali a seguradora. Então, vamos supor, ah, se o seu celular sofreu algum dano, né? Parte das despesas para reparação ou substituição fica a seu cargo. Então, você também precisa avaliar qual que é esse valor da franquia, né? Nem toda empresa trabalha com essa condição, mas existe uma grande parte que sim. Por isso que você também tem que tomar o cuidado de verificar essa questão, tá? Também é importante você verificar a opinião dos usuários do seguro. Sempre verifique, para tudo, né, pessoal? Não é só para seguro de celular, mas sempre verifique qual que é a opinião, né? Qual que é a reputação daquela empresa que você está contratando. Acesse o site Reclame Aqui, inclusive eu falo sobre o site Reclame Aqui com bastante frequência. Então, assim, é importante você conhecer um pouquinho mais sobre a seguradora que você está escolhendo, tá? E eu separei também aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma das empresas, tá? Mas eu trouxe aqui uma listagem de algumas empresas que oferecem seguro para iPhone. E a primeira é o seguro para iPhone do Nubank, que é um recurso extra oferecido para quem é cliente do banco, tá? Por meio de uma parceria com a seguradora Chubb, além da cobertura total, essa instituição financeira apresenta a opção de reparar danos acidentais no aparelho, tá? Também tem a proteção contra roubo e furto simples ou qualificado, tá? Nesse caso, vale tanto para território nacional como para o exterior. O atendimento ao segurado funciona 24 horas por dia e não há multa caso você deseje cancelar o contrato a qualquer momento. Também é importante avaliar, né, pessoal? Tem carência de 30 dias e é a franquia com valor a partir de 200 reais, dependendo do modelo e condições do aparelho, tá, pessoal? Temos também a Porto Seguro, que oferece proteções para danos físicos causados por curto circuito, mergulhos em líquidos, quebra acidental, entre outros, tá? Se você quiser, pode optar pelo plano contra roubo e furto nacional ou internacional, mas nesse caso só inclui crimes qualificados, ou seja, que tenham indícios. Há outro plano que cobre todas as alternativas também, tá? Fora essas opções, existe a cobertura total que abrange até roubo e furto simples. A carência é de 24 horas, no caso da Porto Seguro, tá, após adesão e é sem plano de fidelidade. Além disso, você vai contar com benefícios extras, como por exemplo, ingressos para shows. A empresa só opera com iPhones nas melhores condições, comprados há dois anos e tem franquia de 25% do valor da indenização, tá, pessoal? Temos também o PagBank, que aceita iPhones antigos com até 4 anos, tá, passados da data de compra com custo de até 7 mil reais. Ele oferece pacotes padrões, como por exemplo, contra danos acidentais, roubo e furto com indícios e o seguro cobre todas as situações no Brasil e também no exterior, tá? A empresa faz o conserto e se não for possível, vai substituir por um modelo similar. Possui franquia, no entanto, ela é de 10% sobre o custo do aparelho na data do fechamento do acordo com a seguradora, tá? Você pode pedir o encerramento também sem a necessidade de pagar multa, tá, por quebra de contrato e o melhor de tudo é que o período de carência se limita apenas a poucas horas depois da solicitação do serviço, tá, pessoal? O Ciclique também é uma empresa de seguros, tá? A Ciclique trabalha somente com iPhones com menos de 24 meses de uso, tá? Ela está entre as melhores alternativas porque dispõe de cobertura para quem quer proteger o dispositivo de quebras, se caírem líquidos, roubo e furtos com ou sem vestígios de crimes, tá, ou todas as opções. Também é para uso no Brasil e no exterior, tá? Quando acionada, a empresa, ela faz o reparo ou a troca por um modelo similar, se não houver outro dispositivo igual. A carência fica em 30 dias e também não ocorre a cobrança de multas na hipótese de querer suspender o seguro, tá? E nesse caso existe a porcentagem de 25% de franquia sobre a quantidade assegurada, tá? Temos também a Zurique, a seguradora Zurique ativa a proteção do seu iPhone imediatamente após você contratar os serviços dela com cobertura internacional também, tá? Contudo, essa empresa só aceita modelos que estejam nas melhores condições e que a compra tenha sido antes dos últimos dois anos, tá? Como benefício adicional, oferece um aplicativo para ter um estilo de vida mais saudável. Quanto aos planos, há a versão econômica que compreende somente situações de roubo ou furto com ou sem indícios, inclusive no exterior, tá? A outra opção é o pacote completo que além do seguro contra crimes, inclui danos materiais por quedas e líquidos, tá? A franquia de 20% do valor do aparelho na contratação. Temos também o PicPay, esse vídeo já está ficando bem longo, né pessoal? Mas a PicPay também só trabalha com iPhones que tenham sido comprados há dois anos, tá? O seguro da empresa é indicado para quem busca algo mais simples, serve para proteger seu celular em situações que existem provas de furto ou roubo em território nacional e o tempo de carência fica estabelecido em um prazo de 30 dias. A PicPay ainda realiza sorteios para ganhos de prêmios, tá pessoal? Por exemplo, um iPhone 14. Basta contratar o pacote e manter os pagamentos em dia para concorrer a esses prêmios. Quando acionado o serviço, há uma franquia de 25% que incide sobre o valor do seu smartphone e também não tem multa por cancelamento, tá pessoal? É bem legal assim essas opções, né? Eu peço para que você, se você tiver interesse, pesquise um pouquinho mais, né? Para ver o que se torna melhor para você, né? Faça ali simulações, né? Verifique o que é oferecido também. Caso você tenha interesse, pode realmente valer bastante a pena, né pessoal? Como eu falei para vocês no início desse vídeo, se você é uma pessoa que costuma viajar com frequência, eu já digo para você que pode valer a pena, tá pessoal? Porque, como eu falei, às vezes a gente na nossa cidade, a gente tem uma certa segurança a mais. Porém, quando a gente vai para outros lugares, a gente não conhece os lugares. Então, a gente precisa tomar mais cuidados. Então, por isso que é interessante. Hoje em dia, a gente anda com um celular que é caro, né pessoal? E ninguém quer perder um celular que seja caro, né? Então, por isso, é importante a gente também, né? Ter assim, uma segurança a mais. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!